No momento diferente, eu digo sempre que a coisa mais importante Cadê Antônio Pereira? Venha pra cá Antônio Pereira Vamos sair um pouquinho do carro aqui Você acredita no segundo turno? Claro, não só acredito como estarei no segundo turno Tem uma maioria silenciosa que está se manifestando em Campina Grande Quem está aí está observando, está percebendo isso E é importante que as pessoas percebam Mais importante do que qualquer coisa é a gente voltar com consciência Independentemente da sua escolha, o mais importante é a gente saber Que Campina não precisa ficar refém de ninguém Acho que esse hoje é o recado que Campina Grande dá claramente Ela não é refém de absolutamente ninguém E eu estou muito feliz que as pessoas colocaram azul Foram para as ruas, se manifestando de forma aberta Para que Campina dê um salto E eu tenho certeza de que hoje Campina Grande está vivendo um novo momento E esse momento é azul Qual a avaliação que o senhor faz do pleito até o dia de hoje? A avaliação muito positiva, porque Campina precisava de uma campanha Que colocasse o dedo na ferida Precisava de uma campanha que fizesse com que a cidade Progredisse no seu debate público E isso aconteceu na nossa campanha Eu falei sobre a educação e apresentei as propostas Eu falei sobre saúde e apresentei as propostas Eu critiquei a falta da construção de uma casa em Campina Grande Se quer, que o atual prefeito não fez Mas eu apresentei um programa alternativo para isso É isso que a gente precisa fazer Fazer da política transformação e não destruição Sem agredir pessoalmente ninguém Mas mostrando que eu, André, tenho condições de governar essa cidade E claro, quando a gente vê o azul tomando conta de Campina Grande A gente fica muito feliz porque sabe que isso é uma coisa natural Não é nada que foi fabricado E aí é que dá mais gosto de continuar na política E ao meu lado Antônio Pereira Ao meu lado minha esposa Monique A gente tem muita felicidade E os meus vereadores que também são guerreiros E que com certeza E guerreiras que com certeza Vão fazer com que Campina Grande tenha Um futuro muito diferente a partir Já de 1º de janeiro do ano que vem E a partir de amanhã Começando o segundo turno Lutando por essa cidade Qual a programação após o voto E onde o senhor vai aguardar por ação? Oi? Qual a programação depois do voto Onde o senhor vai aguardar por ação? Não, depois do voto Eu vou bater muito papo Vou ficar bem descontraído Vou comer uma feijoada bem gostosa Vou falar com os amigos Vou agradecer a todo mundo que eu encontrar Não é mais hora de pedir o voto Agora é hora de gratidão Gratidão a Deus Gratidão a Nossa Senhora Que eu tenho muita fé E gratidão a todos os que me ajudaram Não é fácil levar uma luta dessa Sabendo que a gente está enfrentando leões Enfrentando estruturas gigantes Mas nada é mais gigante do que a raça Do povo de Campina Grande A raça desse povo que não se rende Não se curva E hoje é um dia da gente dizer Que Campina azulou Eleições 2024 Você decide com o blog do Márcio Rangel Oferecimento Vanderlei Construções Especialista em realizar seus sonhos Josi Empréstimos O orçamento está apertado Fala com a Josi CT Car Autosserviços O mais novo e mais completo centro automotivo de Campina Rua João Suassuna E Doutor Açaí Gourmet O Selfie Service mais saboroso de Campina Avenida JK Cruzeiro E Doutor Açaí Gourmet 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 Obrigado.